Abrir o painel para que nós possamos acompanhar o cor do artigo 28 do Regimento Comum, Sr. Presidente. Autorizo a abertura do painel. Sr. Presidente, por favor. Comparar o deputado Pedro Fernandes. Sr. Presidente, eu queria só lamentar a performance do Congresso Nacional. Não tem pior do que isso. Não cumpre horário, transfere. Aprovou o orçamento do ano passado, esse ano, responsável por atraso de obras, de pagamento. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Estamos aí sem aprovar a LDO. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Eu queria deixar esse meu protesto aqui praticamente num recesso branco que nós vamos entrar, que nós não podíamos entrar. O certo é nós ficarmos aqui. Mas deixar registrado essa minha... Eu estou há 17 anos aqui, Sr. Presidente. Não estou falando como quem chegou aqui. Eu tenho acompanhado a performance do Congresso. É péssima no povo brasileiro. Eu queria deixar esse registro aqui de uma maneira lamentável como o Congresso Nacional é tratado nessa União da Casa, tanto Câmara como Senado, sem nenhuma responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica registrado as palavras do nosso deputado Pedro Fernandes. Presidente Valdir Maranhão, pela ordem.